Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Junior Costa e hoje vamos dar então prosseguimento aqui no nosso projeto de leituras de contos fantásticos. O conto de hoje é este aqui, o A Morte Amorosa, do Théophile Gaultier. Ele é um autor francês e esse conto foi publicado em 1836 também. Bom, e nesta edição aqui da Companhia das Letras, né, a gente tem acesso a algumas informações sobre o autor e numa delas fala que ele meio que estava no auge ali, né, da questão panasiana. Este conto, A Morte Amorosa, foi muito elogiado durante a época em que foi publicado, por se tratar de um tema que envolvesse de certa forma vampiros, mas não é aquela coisa escrachada, não é aquela coisa crepúsculo que alguém pode pensar, é algo muito mais intrínseco, algo muito mais sutil. Esse conto aqui, na verdade, ele vai falar muito sobre os embates que nós temos quando nós estamos apaixonados. Então assim, vai contar pra gente a história do padre e esse padre, no belo dia, ele está lá durante uma missa, né, enfim, durante uma reunião na igreja, até que de todas as pessoas que estão ali, ele se depara com uma em específico que chama a sua atenção, que é então a Claremont, que é então essa mulher, essa anciana que ele nunca viu, mas que ela é muito bonita. Então ele passa o tempo todo daquela reunião olhando pra ela. As pessoas percebem aquilo de uma forma muito estranha porque ele nunca agiu daquela forma. Então o conto ele vai levando você a acreditar que ela não é uma pessoa de verdade, sabe, porque a forma como ela é descrita aqui parece algo fora de cogitação de parâmetros humanos, digamos assim. O conto todo, ele tem, assim, pelo menos no início, uma certa veia onírica, sabe, a gente não sabe se aquilo realmente está acontecendo, se aquela personagem realmente existe, e o padre então vai entrando nessa sua fantasia, alimentando aquilo cada vez mais olhando pra ela, e ele sabe que a Liz está olhando fixamente pra ele, pra tentar fazer alguma coisa, mas ele não sabe o quê. E alguns poderiam até achar estranho, mas ele não acha, ele fica também encarando ela, e aquela coisa vai crescendo, o leitor vai vendo os desenrolados fatos que não são tão previsíveis assim, é muito interessante. Como esse padre, ele vai meio que ficando descaracterizado com o tempo, acaba que alguns padres mais antigos ali da paróquia, eles começam a falar pra ele, olha, mas você não deve agir assim, porque isso é contra os princípios da religião, enfim, é aquela coisa toda, aquele debate, digamos assim, da gente se auto-sabotar, sabe, da gente guardar as coisas pra gente e sofrer com isso. E nesse contexto, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, porque ele meio que entende que ele não pode se envolver. A posição que ele tem ali dentro da igreja é uma posição assim que, cara, não permite, e ainda mais se você levar em consideração o contexto histórico no qual esse livro foi escrito, né, era uma outra época, era uma outra cabeça de pensamento, enfim. Passa-se o tempo e ele meio que para de ver essa mulher, porém, de um belo dia, ele acaba se lembrando, ou seja, todas as noites o seu pensamento volta pra Claremont, e aquilo vai meio que se tornando uma obsessão, sabe, e tem um momento da história que ela consegue falar com ele de forma bem rápida, e depois some, e aí muito tempo se passa até que ela volta e fala pra ele assim, E assim vai, sabe? E ela vai contando essas histórias pra ele e ele vai acreditando em tudo que ela fala. Então, assim, chega um momento em que ele percebe que ela não é uma figura humana, sabe? Porém, ele não foge, ele vai atrás. Ele se apaixona por essa figura e aquilo vai crescendo de uma forma tão grande que ele sai da cidade onde ele está e vai junto com outra pessoa procurar ela. É muito esquisito. Essa leitura me lembrou demais aquele livro do Italo Calvino, que tem até vídeo aqui no canal do Visconde Partida ao Meio, porque tem esse momento em que o personagem principal se sente cercado de dilemas morais, porque da mesma forma que ele sabe que aquilo é errado, que ele não deve fazer isso, ele está totalmente apaixonado e ele quer levar aquilo adiante. Eu lembrei de Italo Calvino também por causa dessa coach aqui que ele fala, Dessa noite em diante, de certa forma, a minha natureza se desdobrou, e dentro de mim passou a haver dois homens que não se conheciam. Ora, eu me considerava um padre que sonhava toda noite que era um nobre, ora, um nobre que sonhava que era padre. Não conseguia separar o sonho da vigília e não sabia onde começar a realidade e onde terminava a ilusão. Enfim, a gente vai, sabe, acompanhando o desenrolar desses fatos nessa cidadezinha. Não é um conto muito grande e eu vou precisar dar um spoiler aqui, porque vocês sabem que em vídeos de contos, geralmente o pessoal fala o final, porque senão não tem graça. Mas pelo que eu entendi aqui do final, ela já estava morta, na verdade, porque eles chegam ali no momento da história que eles vão precisar dormir juntos e quando ele se dá conta, ele está meio que tentando sugar o seu sangue. E vem aquela questão do vampiro que eu falei no início. Então, era como se ela quisesse sugar esse sangue puro de uma pessoa que nunca tinha tido essas relações diretas com outras pessoas, né, por ser um líder religioso. Vocês lembram que eu falei que quando ele se mudou de cidade, uma pessoa acompanhou ele? Era um padre mais antigo. E ele fala, ele tem acesso lá. E a ideia é que a Claremont, que é essa cortesã, ela morreu há muito tempo numa orgia que durou oito dias e oito noites. Mesmo assim, mesmo ele escutando essas coisas escabrosas, ele não desiste, ele quer saber onde está aquela mulher. Enfim, é uma história de obsessão, é uma história de dilemas pessoais, é uma história, assim, que você vai se relacionar no início dela. É aquela coisa da gente, quando a gente se apaixona por alguém que a gente não pode se apaixonar, e aquilo vai, sabe, nos roendo de dentro pra fora e, enfim, é muito interessante esse conto. Não foi, assim, um dos meus favoritos, mas ele, sabe, dá umas pontadas, assim, no nosso pensamento que a gente fica, sabe, refletindo sobre aquilo, se identificando em alguns pontos, é bem louco. Então, assim, foi um conto interessante, foi um conto pra acompanhar, de fato, o personagem, aquele que a gente só tem a visão dele, né, do padre Romualdo. De certa forma, tem uma visão um pouco mais conservadora, né, aquela coisa de, tipo, ai, meu Deus, se você se relacionou com alguém sendo da igreja, você vai pro inferno. E aqui, na última frase do conto, fala, é essa, irmão, a história da minha juventude, né, porque ele está contando isso no Depois, de um tempo. Jamais olhe para uma mulher e ande sempre com os olhos fitos na terra, pois, por mais casto e calmo que você seja, basta um minuto para fazê-lo perder a eternidade. E é assim que termina este conto. Eu achei interessante, porém, não é um dos meus favoritos. Eu queria saber que quem aí já leu, o que é que achou desse conto, se entendeu alguma coisa diferente, deixa pra mim aqui nos comentários. Bom, gente, então é isso. Se vocês ainda não viram os outros vídeos para os outros contos fantásticos, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou só procurar em playlists aqui no canal. Se gostou do vídeo, clica no gostei, estamos ainda em veda. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo. Minhas redes sociais estarão todas lá embaixo. E até a próxima. Tchau!